Peraí, se ela responder a gente estende o vídeo. Ela mandou um áudio. Aí o áudio já está direto, sem áudio, sem ouvir. Pode super, eu estou na praia. Pode super, ela falou. Pode super, eu estou na praia. Oi, coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Estou com o Alê, o chefe. Oi. Eu tenho minhas preferências. Ok. Ok? Para mim, o melhor é o Rudi Landotti, que faz mil vozes iguais. Então, é... Não, não é, cara. Ele é cuzão, né? Não, não é isso. É brother nosso, irmão. Não, não precisa, não. É porque assim, eu vou até levantar. Ah, levanta. Eu vou levantar, tem que levantar. O Diogo Nogueira... É muito charme. É uma maneira de cata samba, né? É. E aí... Pronto, já quebrou a estrutura. Já era, também. Depois você encaixa, depois você encaixa. O que eu fiz aqui? Ah, olha o inimigo da balança. Nova temporada. Agora estourou. Agora estouramos, irmão. Você acha? Estouramos, estouramos. Eu vou fazer um pedido para você que eu acho que você não consegue realizar. Porque você já se complica na coisa que é mais simples. Mas eu gostaria que você apresentasse vários personagens desse convidado. Você tem condição para fazer isso? Claro que eu tenho, irmão. Você tem estudo para fazer isso? Na verdade é o seguinte, eu posso falar qualquer pessoa do mundo que o nosso querido convidado vai falar. Aí também não. Sim, sim, sim. Pode ser nacional ou internacional. Ele faz o Morgan Freeman como ninguém. Isso é verdade. É. Eu sei isso. Isso é verdade. Eu assisti ele fazendo o Morgan Freeman. Eu arrepio. Eu vou fazer uma peneira com você. Ok. Ok? Fazer um teste para ver se você consegue ir a fundo nesse convidado. Por favor. Eu gostaria muito de ir a fundo nesse convidado. Eu gostaria de começar já com o Morgan Freeman, o nosso convidado internacional no Inimigos da Balança. Hello, Inimigos da Balança. Aqui é Morgan Freeman. Você quer saber o que eu quero dizer? Esse food é o melhor food que eu já comi. Você sabe? Esse é Aline Oliveira. E ele é um homem. Ele é um homem que eu realmente, realmente amo. Eu te agradeço. Muito obrigado. Quem mais está aí? É um gênio. Tem vários. Escolhe um. Não, eu vou... Ah, eu? Eu gostaria do... Bora, cara. Tem que ter lido o release. É só... Era só ter lido o release. Google já bastava. Eu li o release. Ok? Eu gosto de técnicos de futebol. Certo. Bom. Por exemplo, eu acho que o nosso professor atualmente no Flamengo, por exemplo, faz muito bem. Pior que não. Aí é que tá. Aí é que tá. Todo mundo me pede o Tite. E eu falo assim, não, gente. Não tenho o Tite, não. Peraí, peraí. O Tite é o Gabriel. Peraí. Peraí, dá uma olhada, mas eu tava linda. Não, sabe o que que eu falei? Eu só falei assim. O Tite eu não faço. Calma, mas dá um... Mas é que eu não lembrava que era o Tite. Eu achava que era o Felipão que tava no Flamengo. Mas eu também não faço Felipão, cara. Dá um hugo e põe a cerveja no Freezer. Só faz isso. Foi duas coisas que eu falei. Não pedi nada de... Eu achava que era o Jorge Jesus que tava no Flamengo ainda, meu. Porra, aí... Aí, se a gente tivesse gravando isso aqui em 2020, 2019... Porra. Você estaria certo. Tá certo. Tá, você quer se redimir ou você quer... Vai, mais um, mais um, vai. Eu quero sim. Mais uma chance. Mais uma chance. Ele merece. É porque, assim, eu sou da época do Wanderlei Luxemburgo no Flamengo, irmão. Desculpa. Aí você tá certo. Agora você chamou certo. Aí, ok. Aí. Entendeu? Agora. O Wanderlei... O Wanderlei sim você pode chamar, porque o Wanderlei eu tenho. Entendeu? Se você chama o Tite, que é outro rapaz que imita, que é o Gabriel Ramos, que é muito bom também. Muito bom. Esse menino é muito bom. Tá certo? Aí você tem que falar com ele. Então chama ele, convida ele pra casa. Mas não convida eu. Entendeu? Mas eu queria o Wanderlei. Eu queria o Wanderlei. Eu não queria o Tite. Eu nem gosto do Tite. Ok. Ok? Escolheu um, escora você. Sempre ligado aqui no... Sempre, sempre. Com opiniões contundentes. Professor maravilhoso. Cara, você sabe que ele sai do esporte, né? Ele vai pro... Vai pro... Vai pra onde? Mano, eu vou pra música. Ah, adoro. Adoro, adoro. Adoro música, cara. Você sabe que o último imitador que tem aqui, a gente sempre faz uma homenagem pra ele, né? Que pra mim é o melhor que tem no Brasil, talvez no mundo e no planeta. Ele não vai gostar dessa brincadeira. Eu sei, mas eu tenho personalidade, irmão. Ok, então vai. Eu tenho minhas preferências. Ok. Ok? Pra mim, o melhor é o Rudi Landute, que faz mil vozes iguais. Então, é... Tá brincando? Ele é cuzão. Não, não é, cara. Ele é cuzão, irmão. Não, não é isso. É brother nosso, irmão. Mas tudo bem. Mas o cara fazer com a voz diferente é fácil. Agora, fazer todos com a mesma voz? Um beijo pro Rudi. Eu não posso, eu não posso. Não, não. Eu não posso. Mas ele sabe que é brincadeira, cara. Ele põe o crachá e aí fica... Ele avisa antes, fala assim, agora eu vou fazer tal. Ele faz... Vai, música, então. Mas qual que você gosta mais de... Um abraço aqui pro Rudi também. Um abraço. O Rudi é maravilhoso. O Rudi me adora, pô. Sério? É, com a pena que ele me bloqueou sem querer em todas as redes sociais. Mas fora isso... Sem querer? Sem querer? Tô sem querer, né, cara? Às vezes você tá mexendo aqui no celular... É, acontece. E aí começa a abrir umas janelas... Puxa. Não, nada a ver. Sem querer aperta aqui... Porque o Rudi tem uma coisa que ele sempre fala, né? Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, mano. Não, Rudi, ele fala sempre que todo mundo imitou ele. Só que os caras deram certo. Aí que eu... Porra, aí é foda, cara. Aqui é essa provocação. Canal do Rudi, todo mundo lá. Não, escreve lá, pô. Mas qual que você gosta? Porque tem umas que você já não aguenta mais, que é tipo... Ah... Toca Raul, toca Raul. É, é. Tipo assim, cara. Renato, PVC, o Diniz agora, que eu fiz muito, principalmente quando ele foi pra Seleção Brasileira. É... Mas assim, eu falo que eu não aguento mais, aí quando pede, aí é uma resenha do caralho, aí eu morri, aí eu me sinto amado, me autoestima, mano, caralho. Porque o Diniz, porque você é flu, né? Hã? Você é flu? Eu sou flu, né? Declaradamente? Declaradamente? É, torcida, tudo, meu, tá louco. Você gosta do Diniz? Porque o Ale odeia. Eu gosto do cara. Não, eu joguei com o Diniz. Você jogou e daí, eu trabalhei com uma pessoa que eu odeio também, daí. Quem? Não posso falar o nome do Claudio. Ah, brincadeira. Mas professor Diniz, então, você acha que esse programa, o Inimigos da Balança, tem futuro? Primeiro, dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Eu sempre quis contratar ele para ser o chefe de cozinha de todos os times que eu passei. Ah, que legal. O Valdaqs, Atlético, São Paulo, Santos Baixo, Fluminense. Mas o único que eu sei que ele trabalhou foi no Goiás com o Walter. Por isso que ele ficou naquele inimigo. O Walter maravilhoso. Mas o Inimigos da Balança é algo que vai muito além do trabalho de entretenimento. Ele vai nas relações. São relações que são feitas aqui dentro e que você leva para fora. E isso, para mim, é muito mais importante. Futebol é só título? Não. Eu só vou trabalhar para ser campeão? Para ganhar ou perder? Não. Futebol são as relações que eu faço dentro de um período em que eu consigo humanizar as pessoas perto de mim. Ganhar e perder peso. Por exemplo, ter ou não ter audiência. Isso vale o quê? Isso vale o quê? O que importa é o momento que nós vamos sair daqui. E nós nunca vamos esquecer. Nós nunca vamos esquecer. Nesse momento que a gente está aqui! O que é isso? A cara que ele fez quando o Felipe Velho começou a... Bom, cara, cara. Muito bom. Deu uma espanada. Ô, chefe, e para esse convidado do Cateó, viu? Ah, é maravilhoso. Noldo e Otz. É, Cateó. Ele não tem a menor ideia do que significa isso, ok? Noldo e Otz. Noldo e Otz. Noldo e Otz. É. É que não tem... Não tem... Não tem uma Otz que nós não cobramos. Ele acha que não é não. Tipo assim, ele pegou um slogan, tipo assim, da Ricardo Eletro. Tá ligado? Ele veio numa loja de insinuante. Não tem oferta que não cobrimos. E meteu na Cateó. Meu Deus. Não tem uma Otz que nós não cobrimos. Eu vou te falar uma coisa. Tirando o chefe Benedetti e o inimigo da balança, a Cateó tá com um time de... Tá maravilhoso. Você é louco. Eu fico até com medo de escalar esse time, porque vai que algum caiu no meio da... Não, mas ontem eu vi o Rafinha Bastos, agora é Cateó, irmão. É, é. Tá louco. E muito porque ele tem um... Ele tem muito conhecimento de basquete, né? Muito, muito. É, então meio que a Cateó foi ali... Foi bem, foi bem. Mas o que você fez pra uma pessoa que é multi... É multifaceta que a gente fala. O que você fez pra uma pessoa? É verdade, eu quis fazer um Coringa com ela, assim, não tem erro. Não tem erro. O que eu falei assim? Feijão, arroz... Não, feijão. Filé de frango. É, isso eu já fiz uma vez, fui bem criticado aqui, então... É, mesmo? Ah, pô, se tivesse lançado um PF aqui... Aí que eu pensei, falei assim, cara, eu vou fazer o quê? Uma coisa que todo mundo gosta, que é linguiça. Você gosta de linguiça? Gosto. Tem cara mesmo, ok? Nossa Senhora. Aí eu vou fazer um bolinho, um croquete de linguiça recheado com queijo, empanado e frito. Aí, assim, a chance de você gostar disso é 100%, irmão. Chefe, o chefe, ele foi aprendendo. Esse programa tem dois anos mesmo. Ah, tem mais do que deveria. Vamos ser bem sinceros. Tem muito mais do que deveria. Sim, mas é uns dois anos e pouco. Mais, né? Não é? Ele sempre vinha com uma coisa mais, sabe, mais elaborada e tal. Ele entendeu que empanado e frito... Ah, não é essa, né? É isso. Não é. Não tem conversa, né? Eu vou fazer a linguiça, a gente vai batendo papo, porque a gente tem tempo, né? Isso agrega pra pessoa que tá assistindo nada. Não. Mas é pra... Mas, tipo assim, é linguiça... Como é que é a nossa linguiça? Essa daí eu peguei a toscana, mas você pode usar a calabresa também. Não, mas pra mim também faz diferença. Você gosta de qual? A toscana é aquela mais grossa. Eu não tenho... Ok. Eu não tenho um paladar diferenciado pra linguiça. Então o que eu fiz? Eu esmerilhei a linguiça, sabe? Sabe quando você tira da... Você esmerilhei ela, ó, tá aqui, ó. Você ensina pro povo? Me ensina, na descrição tá uma receita completa. Nunca ensina uma caceta. Ah, na boa. Até porque ele não sabe fazer, então... Ninguém quer aprender a fazer, não. E o que eu mais tô assistindo o Falco agora é realmente uma pessoa abaixada aqui, me mamando. Brincadeira. É, com um boneco. Isso aí já teve, mas a gente parou. Com um boneco. Pô, precisava muito, cara. É que quando era a administração do Léo Uzi... Tem uma fase, uma fase. Quando era o Léo Uzi que gravava, tinha essa pessoa mamando aí. Tinha. Não, mas tinha um boneco aqui? Não, um boneco não. Nunca teve um Loro Gizé? Um Loro Gizézinho. Poderíamos providenciar um. Pô, cara, você merece. Obrigado, eu gostaria. Pô, tá no Benedetti. Ai, que você é ridículo. Então eu vou começar a fazer aqui, vocês vão conversando aí. Comece aí, ô da Maria, vai. Eu quero saber de quem é da música que você fala assim, esse aí eu sou o cara bom mesmo. Cara, é... É que eu tenho alguns que eu nunca nem fiz na minha vida. Eu gosto desse aí, eu quero esse inédito. Eu tô há muito tempo sem fazer. Eu gosto muito de me dar o Diogo Nogueira no banho, por exemplo. Olha! No banco ou no banho? No banho. Ah, que delícia. Ai, que delícia. Não ele tomando no banho. Ah, não. Não consigo me dar o Diogo Nogueira. Ah, tá. Não eu estou tomando no banho. É, só você falar assim, calma, Paola. É isso aí. Pô, eu fiquei imaginando agora. Eu também. Eu imaginei ele no banho. Eu ia imaginar o Diogo Nogueira no banho. Ah, só soltando a toalha. Nossa Senhora, mano. Eu já fiquei... É melhor a imitação sua já, pra mim. Nem rocambole. Tá, mas no banho. Você quer que a gente diga um chuveiro aqui? Não, não precisa, não. É porque assim, eu vou até levantar. Ah, levanta então. Eu vou levantar, eu tenho que levantar. O Diogo Nogueira... Ele é muito charlatão. Ele é de cata samba, né? É. E aí... Pronto, já quebrou a estrutura. Ah, já era. Isso que é mais importante. Depois você encaixa, depois você encaixa. O que eu fiz aqui? Só faz esse corte pra gente. Foi só encaixar aí, ó. Isso. Aí. Pronto. É porque assim, ele canta samba, né? Aí você vai... Como é que eu... Só preciso subir. Solta aqui. Tá. Isso. A gente não tava preparado pra um Diogo Nogueira tomando banho. Vai, 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 vai. É porque se bem que esse microfone aqui vai ficar igual o Roberto Carlos, né? Mas tudo bem, vamos lá. É. Nossa, é... Vai dar mancada, né? É o que a gente fala, né? Pela boca, meu. O Roberto Carlos dá muita mancada. Pela boca, Lê. Ó, pá. Vai ter que tirar a camisa da Cateuja junto, mano. Os caras já foram embora, irmão. Dá uma segurada. E aí, meu irmão? Aí o Diogo Nogueira sempre pensa assim, pô, vamos no showzinho de samba, né? E tal. E aí vai ser aquilo, né? Muito animado e tal, não sei o quê. Você já viu como é que ele dança enquanto ele tá cantando um puta de um samba? Ele só fica assim, ó. Você tava bem assim. É na areia, a capirinha, a água de coco, belezinha. É na areia, a capirinha. É na areia, a água de coco, beira do mar. Moleque, é só no olhar que ele dança, viu? Ele só fica aqui, ó. E você conheceu ele, Léo? Não, mas ele sim. Uma simpatia, viu? Olha... Eu falei que não, mas já se foi... Que pessoa... Já acabou. Não, não é isso, cara. Não é isso o quê, irmão? Eu vou te falar que eu me dou com todo mundo... Ele cagou todo o cenário da Pampo aí, ó. Não, eu vou tudo ali. Como se eu tivesse fazendo uma baliza. A gente faz tudo, a gente faz tudo. A gente faz, cheque. Você vê que a Bandeirantes não estava tão errada sem a Sport TV. Não, mas espera aí. O Léo é o testemunho disso. Eu me dou bem com todo mundo do samba, meu. Todo mundo, sem exceção. Ah, do samba, então. Beleza. O Diogo Nogueira, meu. Olha que rapaz simpático. Você vai falar assim? O cara vai assistir. Vai chegar nele esse vídeo. Não, mas ele também. Eu não sei se... A gente não sabe se colocar no lugar do outro. O cara é bonito, canta bem, joga bem, é rico e na mola... Namora com a Paola Oliveira. Então eu não sei se eu ia cumprimentar o Chefe Benedetti, de repente. Não, com certeza não. O Chefe Benedetti, beleza. Com certeza não. E eu não. É, cara, tipo assim, teve uma época na minha vida que eu estava escutando muito as músicas dele. E aí, uma vez, eu fui para o teatro para assistir uma peça chamada Samba Futebol Clube. Um musical, assim, enfim, que envolvia samba e futebol e tal. Estava estouradaço no Rio de Janeiro. E aí, mano, eu olhei para o lado e uma cadeira depois da minha estava Diogo Nogueira, né? A cadeira estava vazia, eu estava... Estava acompanhado? Ele estava acompanhado? Ele estava, ele estava com uma... Mas isso tem muito tempo, não era com a rola, não. Ah, ok. Faz quatro semanas. Aí eu fiquei naquela, né? Minha namorada sabia que eu estava escutando ele direto, no carro, enfim, tudo quanto é lugar. Fazendo amor. Fazendo amor. E aí eu falei, vou falar com ele. Ela falou, não fala não, cara. Falei, não, eu vou falar, eu vou falar com ele. Vou só dar um, né? Não fala, não deixa que eu falo, ela falou. Deixa comigo. Você já estava na Globo, né? Não, não era nada, não era nada. Continuo, não sei, mas eu era menos ainda. Estava que nem agora. É. Ok. O que é a comunicação, Belezetti? É uma roda gigante, irmão. Uma roda gigante. Uma hora você está aqui. No nosso caso, uma hora a gente está aqui, outra hora está aqui. O nosso é mais o Bacovic. É o Bacovic. Fica só aqui, ó. Aí, meu irmão, e aí eu tomei coragem, ela falou, não fala com ele. Não fala com ele. A peça quase começando, não fala com ele. Aí eu falei, vou falar. É agora. Aí eu cheguei para ele e falei, gosto muito do seu trabalho, maluco. Ele me olhou só de rabo de olho, assim. Pô, então ele foi bem mais simpático que comigo, cara. Você quer contar com você? Eu fiquei mauzão com aquilo, mano. Só que aí, muito tempo depois, eu já na Globo. Ah. Eu, numa ação do Criança Esperança. Naquela bancada que o pessoal fica ligando e tal, que invade, assim, alguns programas. Eu estava no Esporte Espetacular. E aí tinha uma galera do esporte, tinha uma galera também do entretenimento. E ele estava lá, no camarim e tal. Eu fui falar com ele. Ele falou comigo lá, de boato. Ah. Ele também falou com a gente, comigo, com o Léo. Porque a gente... Sai de perto. Não, eu trabalhava num CT de futebol e de esporte de praia. E os caras iam contratando os caras grandes. Xande, né? Sorriso Maroto, Péricles. E aí a gente fazia live no canal, ao vivo. Era contratado pelo CT, para passar ao vivo o show. Ah, aqui em São Paulo isso aí, né? É, é do palco. E ele falou comigo, falou, tira esses caras daqui que eu não vou cantar com esses caras que estiverem aqui. Eu sou contratado, irmão. Foi mesmo, mano? Tira esse idiota daqui que eu não vou cantar com esse cara aqui em cima. O que esse cara está fazendo aí? Legal, bacana. Vamos curtir, né? Mas aí tiraram? Não, ficamos lá. Mas com um clima bom. E ele cantando assim, né? Vamos lá. Vamos cantar daqui. Ô, Navarro, como é que começou a sua... Sua história na... Você fez faculdade de... Fiz, eu fiz jornalismo. Lá no Rio? Lá no Rio. Na Boa Estácio. Porque tem... Estácio. Lá tem rádio e TV também, né, Estácio? Tem. Porque tem um pessoal que faz rádio e TV, né? Tem, tem, tem. É tudo a mesma maconhada. Você fez jornalismo, né? É a mesma galerinha. E, enfim... Eu até demorei. Você começou a trabalhar lá no Rio? É, porque assim, na verdade, eu demorei muito a terminar a minha faculdade. Porque no meio, né, do processo de estudo, foi quando eu fui para o teatro. É... Na verdade, foi até junto, né? Eu entrei na faculdade e comecei o teatro assim que eu tinha saído de um emprego. Eu trabalhava numa parada que não tinha nada a ver comigo. Eu trabalhava numa empresa de economia e tal, não sei o quê. Estava batendo cabeça pra caralho pra achar o que eu queria. Mas aí, quando eu saí do emprego, eu tive a genial ideia de entrar numa faculdade particular. Olha lá, genial, né? Porque o que eu fiz? Eu perco a minha renda e aí eu me comprometo... Vai pagar a faculdade. ...pra quatro anos seguidos. Certo. Mas aí eu fui fazer jornalismo e eu também achei um cursinho de teatro lá, bem vagabundinho no Rio de Janeiro, que era o que o meu bolso alcançava. Wolf Maia. Não, não. É isso, tablado. Monique Lafond. Ah, Lafond maravilhoso. Jamais jogaria meu vaso de samambaia pela janela. Muito menos em cima de um gordinho. Henrique Lafond, é? Lembra da Lafond? Lembro. Jorge Lafond, eu lembro. Epa! Parece aí. Acho que é macho no fome sábio e come perereca. Olha a loucura, cara. Não, é não, cara. É muita ignorância teatral. É, é verdade. Você não conheceu um pouco da pornô chanchada brasileira? Ah, adorava. Aí é... Gostava do Calilso Aguiar. Aí você fez esse plano aí, bom. Aí eu tava lá, né? Tipo assim, na minha cabeça. Ah, o jornalismo é a minha carreira e teatro é meu hobby. Só que a primeira vez que eu fiquei em cartaz com uma peça de teatro, que foi tipo um ano e... Um ano depois, mais ou menos. Eu falei, porra, irmão, não tem como. Eu vou seguir. E aí eu inverti, né? Aí eu coloquei o teatro assim. Toda essa parte mais artística como uma prioridade. E em segundo plano ali o jornalismo e tal. Então, meio que pra ter alguma renda, né? Porque teatro, esquece. Você não vai fazer dinheiro nunca. A não ser que você, porra, sente no colo certo na hora certa, né? Ah, você não teve a oportunidade? Você não teve essa oportunidade? Eu imagino, tô imaginando o chefe sentando no colo. Coitado. Tu ia ser contratado nunca. Aí, meu amigo, eu sei que... Você não tava disposto a sentar no colo? Não, eu não tava disposto. Ou talvez eu não tenha achado o colo certo, entendeu? Eu acho que tem isso. Eu devo ter sentado nos colos errados. Com certeza. É, e aí... Aí, mano, aí foi isso, cara. Aí eu meio que, tipo, minha faculdade que eu tinha que ter feito em quatro, eu fiz em, sei lá, uns seis anos. Porque eu tava dando muita prioridade, pô, ou, sei lá, algum projeto teatral. Depois eu fiz muito stand-up, né? Eu fiz cinco anos de stand-up. Ah, que legal. Mas ninguém sabe disso, porque foi num... Justamente quando eu saí do stand-up que eu meio que tive que jogar todo o meu trabalho pra internet, né? Por circunstâncias e também muito por... Que também é uma circunstância na pandemia também. Mas no stand-up você ganhou algum dinheiro a mais do que no teatro? Cara, sim. Sim. Porque nos meus dois últimos anos de stand-up, foi quando eu comecei a fazer corporativo. Ah. Porque eu trabalhava numa rádio lá no Rio de Janeiro, com o Bruno Cantarelli, inclusive. E aí a gente já tava há uns quase três anos fazendo um programa que tava dando uma repercussão ali. Só que eu trabalhava de graça na rádio. A rádio, eu não tinha nenhum vínculo. Qual que é a Mix? Não, a Transamérica. Ah, tá. Não, que a Mix também tem uns humoristas lá. Tem o Vigo, tem o... É, viu? Hoje eu acho que não tem mais, né? O Cantarelli que é do podcast, né? O Cantarelli é do podcast, do Lobo Charro. Tipo assim, eu ia pra essa rádio pra me divulgar, só que aí eu bem que jogava muitos meus shows lá. Entendeu? Eu falava, ó, já tal, vou estar em tal lugar. E o pessoal ia. E aí o pessoal ia, muito por causa da rádio. E, mano, querendo ou não, um outro empresário aqui, ali, Donald, não sei o quê, eles começaram a... Pô, eu fiz um show na Rinodê. Olha! É, mas esses dias em preços são os melhores, né? Pagam melhor, né? É, tipo assim. Porque, assim, na época, a Rinodê me pagou 1.500 reais. Fica a dica hoje. Hoje é o cachê atual dele. Mas pra mim, na época, não, é muito baixo, mano. Não, mas pro evento, pro evento que eu fiz na Rinodê... Os caras gastam um milhão no evento e pagam 1.500 na atração principal. E fora que os caras que estão lá não foram lá pra te assistir, né? Não, não foram. Aí que é foda, né? Não, os caras não estão nem aí pra quem está no palco. Não, e vou te contar como é que foi. Isso aí é uma pica do tamanho do... Ninguém gosta, né, de fazer empresarial, porque os caras nem olham pro palco. Não, gosta do dinheiro pro palco real, né? E foi uma parada que, tipo assim, tinha 15 mil pessoas no lugar. Cacete, velho. 15 mil pessoas. Caralho. Os caras pagaram um pau e meio no... E aí, quando eles me chamaram pro palco, eu tava programado pra entrar 10 horas. Deu meia-noite e eu não tinha entrado ainda. E aí, eu não tô lembrado agora, mas eu acho que a programação era... Terminava toda a apresentação lá da Rinodê, aí eu entrava e tinha um show musical. Eu acho que eles meio que inverteram a parada. Eles inverteram. Eles colocaram o show musical antes de mim. Ai! E eu depois do show. E aí, quando acabou o show musical, o maluco que tava lá meio que de MC, ele falou assim, valeu, galera! Uma boa noite a todos vocês! Meio que encerrou o evento. Ele é desreligante. Porque ele achou que ele era o último, porra. E aí, eu acho que, tipo... Era no ensaio, você é o último, vai encerrar o agulho. Até porque ele tava lá em cima, né? É, é. Aí, meu irmão... Mano, a galera começou a ir embora, ir embora, ir embora. E aí, o cara que tinha me contratado, né? Que era o pica dos picas da Rinodê, lá daquela... do Rio de Janeiro. Ele me olhou assim, e eu falava assim, e aí, qual vai ser ele? Falou, não, 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 já é. Aí, ele voltou pro palco. Só espera todo mundo ir embora, aí você entra. Hã? O quê? Só espera todo mundo sair. Aí você entra. A hora que estiver vazio, você faz seu show, irmão. Mano, aí ele começou praticamente a implorar pras pessoas que já estavam saindo voltarem pra assistir. Aí voltou uma galera. Só que, tipo assim, era tanta gente, mas tanta gente num evento que, mano, eu devo ter feito um show pra umas duas mil pessoas. Mas então a galera tinha vazado mesmo. Mas sobrou duas mil, que era gente pra caceta. Cara, e aí eu tenho até uma foto lá em casa que, mano, que eu meio que, tipo, na época eu tirava uma onda, botei no release, já dava pra fazer isso. É. Olha o show que eu já fiz isso aqui. Olha esse show aqui. Uma live fechadinha ali. E já ali, se era bastante imitação ou era mais texto? Não, eu tinha bastante... Na época eu tinha bastante texto, cara. Inclusive era uma parada que eu até fazia um pouco que era fugir de imitação. Ah. Depois que eu meio que fui moldando ali o solo, eu deixei, tipo assim, 15 minutos finais de imitação, entendeu? Então se eu tinha uma hora e dez, era mais ou menos isso aí. Uns 50 minutos de texto, de interação e testa daqui, testa dali, chama a gente no palco, brinca e tal. É os últimos 15 que era mais ou menos o que eu sabia que a galera tava esperando, né? Aí sim, era... Porque é tempo pra caceta também, né? Pra um show solo é bastante tempo, né? 15 minutos, 15 minutos. É, é bastante, pô. Não, é tempo pra caralho. E aí você então deixou... Era uma estratégia sua deixar a imitação, né? Porque no caso do Ruth, né? Você vai falar de novo do cara? Era o público que pedia pra ele não imitar mais. Fala aí. Ele já bloqueou ele. Vai bloquear nós agora, meu. Com certeza. Agora eu vou falar hoje, porque você fez o... Tá na área? Sim. Com a Débora Seco, irmão. Aí, realmente, assim, pra mim é o ápice. É que no caso, não sei se você tá ouvindo a entrevista, que nós estamos ainda saindo da rádio. Não, mas já foi. Agora já chegou na Globo, irmão. Não sei se você tá pegando a cronologia. Já vai acabar a entrevista? Não, não é isso. É que já chegamos na Globo, pra mim. É a vontade de falar da Débora, né, Mônio? O cara tá no remote. É a vontade. Eu quero contar sobre a Débora. Talvez até chegar no Sport TV tenha acontecido alguma coisa. Mas... Como é que... Como é que você chegou na Sport TV, então? Conta aí pro Alê. Eu já sei, porque eu li o release, mas ele não sabe. Perdeu até por atrapalhar a tua sequência aí, meu. Fica tranquilo. A gente tá onde? Tá na Renaudia? Não, filho da puta, meu. A gente tá onde? Em 2018 ou 21? Não, a gente tá nesse show aí, show. Tá na Fossebol. Eu preciso ganhar um dinheiro. A Transamérica trocou a direção e sim no mês de 19. E 19 era o ano que, porra, a gente tava ali consolidando o mesmo produto, tá ligado? Porque quando eu entrei no programa, né, que era o Arena Transamérica, tinha o Bruno, tinham dois repórteres e o Lucas Machado, que era meio que um comentarista fixo. Mas, cara, a Transamérica tava muito fodida. A gente não pagava ninguém. Dependia de patrocínio e quem tinha que correr atrás de patrocínio eram os caras lá, era a equipe de esporte. Meio que vocês que se pagavam. Exatamente. Vai vomitar? Não, eu tô com um refluxo. Filha da puta aqui, cara. Vomita no chefe. O cara deu um... O cara deu um arroto na minha direção, meu. Pra vomitar no capteórico. Eu queria água. Eu queria água, velho. Dá uma água aí. Água, claro. Porque você não pediu antes. Acho que eu tô com refluxo, não sei. Se passar mal, a gente tá ambulante. Aí, meu irmão, a Transamérica mudou de direção. E eles começaram a fazer várias mudanças, vários cortes em programações em todo o Brasil. Então, por exemplo, a Rádio do Rio tinha um programa de funk, eles tiraram funk, aí colocavam sertanejo velho a partir da meia-noite. Olha! Tipo assim, antigamente, assim, dava 11 horas da noite, entrava num programa de música eletrônica e depois tinha um outro lado de... Mano, eles cortaram e botavam assim... Ah, é Amado Batista que vai tocar agora. Eita! Aí você ligava a Transamérica que, porra, durante o dia inteiro tocava Katy Perry, Beyoncé, Link in Park, o caralho, de noite tava tocando Amado Batista, um negócio assim... Show! Surreal, mané! Não dava pra entender. E aí, a gente foi percebendo que eles estavam fazendo essas mudanças e só pensando assim, cara, quando eles ouviram esse programa aqui, fodeu, né? Não deu outro? Porque eles mandaram um e-mail pra direção descrevendo todas as piadas que eu tinha feito no dia que eles ouviram. E eu tinha algumas piadas de recorrência dentro do programa que os ouvintes até já sabiam. Então, por exemplo, eu tinha uma fanfic que era o Lulu Santos apaixonado pelo operador de áudio. Ah, fala pra nós, o Lulu. Então ele ficava assim, o nome do cara era Paulo Piedade. Então assim, cara, o programa tava lá rodando do nada e tal, o pessoal falando de Flamengo, de Vasco e tal. Do nada eu só tava Paulo Piedade. Eu gostaria de ensinar você a tocar uma guitarra. Você quer tocar comigo? Aí ele falava, vai, Lulu, vai, me ensina aí e tal, isso aqui. Então vamos lá, vamos primeiro. Você vai aprender a tocar sem dó. Toca sem dó aqui pra mim, vai. Agora toca lá. Toca lá. Toca me bem gostoso, vai. Aí tinha... Os caras anotando. Os caras anotando. Aí tinha uma piada que era boa, boa caralho também. Bem que tá sério, que era o... Não sei porque surgiu essa história, mas meio que virou também uma running gag. Running gag, ok? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Ok. Que era o Luco Abril, era apaixonado pela Jojo Toddynho. Puta, que aliatória. Aí o Bruno canta, mano, e era... Cara, esse programa era muito foda, cara. Porque, como eu falei, começou com eu, Bruno, dois repórteres e o Lucas Machado, que era o comentarista fixo. Só que, meu irmão, a galera meio que foi saindo, porque a Transamérica não pagava. E aí ficou o Bruno, que ainda acreditava no projeto, e eu lá, que, mano, tava sem receber porra nenhuma de família importante. É bom que vocês dividiram, né? O que não entrava. O Luco, né? Toda receita, vocês dividirem em dois. Não, mas pior que não, porque quando entrava patrocínio, eles tinham que pagar outras pessoas. Eu nunca fui pago de nada lá naquela porra. A gente sabe bem como é esse, né? É tranquilo. Mas tá tranquilo. Mas a dupla era muito boa. Eu e o Bruno Catarelli, gente, funcionava muito. Então, e aí, ele ficava puxando essas resenhas, uma bizarra. Aí ele falava, ah, louco, Abril, como é que tá você e Jojo Toddynho? E aí? Encontrou com ela? Eu falei, é, se você for analisar, dizer que eu tô completamente apaixonado por Jojo. Jojo Toddynho. E ontem eu cheguei em casa e ela tava me esperando. E quando eu entrei pela porta, já senti o aroma. Eu falei, Nossa, Xoxô tá cheirosa. E os caras anotando. Chegaram aqui, ó. Legal. Abril, Jojo. Esse aqui caiu, esse aqui caiu. Xoxô, cheirosa. Aí tinha também do Renato também que eu ficava fazendo. Ah, o Renato é muito bom. É, tipo assim, acho que o Renato também não é que tinha cunho sexual, mas tinha nenhuma ambiguidade. Ah, mas sempre, né? Duplo sentido. Mas é que o Renato, o Renato, ele fede sexo. É. Não tem como, meu. É, o old school do Renato. Não tem como. Porque hoje em dia nem é tanto assim, né? Já bem que eu conversei com algumas pessoas próximas a ele, mas eu falo, mano, hoje ele não é nada daquilo. Mas, cara, o que a galera mais gosta da persona, Ah, total. Principalmente da imitação, meu irmão, é esse é o Renato. Mas e ele mesmo alimenta ainda isso? É, não. Ficou clorinha em volta. Claro, porra. De certa forma, sim, né? Porra. E aí o pessoal anotou. E aí anotou, mandou, os caras, ó, esse maluco aqui. Tchau. Não, fora. Só sobrou ele. Pode ir embora. Você tá ligado que ele não recebe, né? Tá ligado que ele não recebe nada, né? Recinde agora, pague todos os direitos dele, mas eu não quero mais este rapaz na nossa eleitora. Valeu, amanhã não precisa vir mais, mesmo é nós. Não quer uma contrata. Não sei se eu posso falar isso. O Aloysio Boi Bandido. Quando ele machucou pela milésima vez no América, ele falou pro presidente, falou assim, presidente, não quero receber. Até eu voltar a jogar, não quero receber. Não, tem certeza. Não, não quero receber. Não quero receber. Aí ele tava com esperança que quando fosse fazer a renovação, a limpa, pra Série B, ele continuaria, né? Não tem custo, não tem custo pro clube. Um gesto desse, né, cara? Aí o presidente mandou ele embora justamente por contenção de gastos. Tá muito caro. O cara tá ganhando real. E o cara te mandou embora. É, aí eu, porra, tanto é que, porra, eu fiquei bem chateado ali naquela época, porque, pô, 2019 tinha sido um puta ano, meu, lá nesse projeto. E eu tinha feito o Campeonato Brasileiro inteiro. Só que foi meio que dezembro. Faltava uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não fiz a última rodada do Campeonato Brasileiro. Você vê como os caras estavam se importando. Eu fiz o Campeonato inteiro. Aí eu até falei com o Bruno na época. Eu falei, pô, vamos pelo menos fechar, né? O brasileirão, ele falou, não. Eu abro mão, eu abro mão do meu salário. Aí, meu irmão, aí quando virou o ano 2020, eu tinha, assim que eu saí da Transamérica, eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem pra Portugal. Aí foi pra Portugal. Fui pra Portugal, eu achei do caralho Portugal. Fiquei lá na casa de uns familiares. E aí eu voltei com a cabeça de que, mano, meu 2020 vai ser o seguinte, eu vou fazer o máximo de shows de stand-up que eu puder e eu vou pegar meu dinheiro e eu vou me picar pra Portugal, pô. Vou ficar lá com essa minha família e tal, vou tentar levar a minha mãe. Esse era o meu objetivo. Só que aí começaram várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Eu fui fazer um evento no Rio de Janeiro com o pessoal do UTC, o Marcos Castro e tal. Eu fui fazer um evento lá no Fluminense e aí o produtor deles, o Maurício Trilha, me chamou porque sabia, né, que a galera lá não tinha muito conhecimento de Fluminense e eu, querendo ou não, ia dar ali um suporte bom. Quando acaba o evento, o Trilha chega pra mim e fala assim, Magda, vamos fazer um vídeo pra mandar pro Renato Gaúcho porque o Renato, ele contrata humorista pra fazer show pros jogadores antes de alguns jogos. Só que, tipo assim, tem uns caras lá locais que são certos, certos, certos. Tipo um humor regional, sabe? Falou com bem gauchasso e tal. Ele falou, não, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Aí, eu tava no Fluminense, não tinha camisa. Ah, era humor? Hã? Humor? É. Ah, então o Nego Di não foi, certeza. Não, aí daqui a pouco, aí eu vou olhar depois, o Nego Di vai ter me bloqueado. E foi o Alê que falou, porra. Caralho. É. Você mandou. Meu irmão, a gente fez lá no Fluminense, dentro do Fluminense, e foi engraçado porque, tipo assim, não tinha camisa, né? Eu tava todo mundo de Fluminense, né? E aí eu falei, pô, não vou mandar um vídeo pro Grêmio com a camisa do Fluminense. Só que, porra, só tinha camisa do Fluminense lá. E aí eu peguei uma camisa do Fluminense azul, que na época tinha, e botei o contrário. Aí a porra do vídeo, sou eu com a gola aqui, tá ligado? Porque a gola tava ao contrário, a porra da camisa. A frente tá aqui. Aí mesmo, enfim. Aí esse, o Maurício, né, que foi esse produtor, mandou pra um amigo, pra dois amigos lá no Rio Grande do Sul, esses amigos postaram o vídeo, que era um vídeo meu falando, imitando e falando da contratação do Diego Souza e do Thiago Neves, no Grêmio. Ah, boas contas. Irmão, isso estourou, isso estourou no Twitter. E aí a Copa do Brasil me viu por causa desse Twitter, desse tweet, me chamou pra fazer o programa deles, aí eu comecei a fazer o programa deles e pegava uns cortezinhos, jogava na internet, dava uma viralizada, e aí o pessoal da Copa do Brasil, a agência de marketing que eles tinham, chegaram pra mim e falaram, vamos te agenciar agora. Falei, vambora. Bora. Só que aí, pô, pandemia. Só que eles mantiveram lá, assinaram o contrato comigo, mantiveram me agenciando, e aí foi o momento que eu comecei a botar muita coisa na internet. Criar, criar, criar. A pandemia foi boa entre as... Eu nunca gostei muito de criar pra internet, a verdade é essa. Eu não gostava muito, eu gostava muito de, tipo assim, de teatro mesmo. Eu gostava de, tipo, do público, aquele alvivaço, do tete-a-tete, eu sempre gostei. E aí a galera ficava assim, não, você tem que fazer um canal no YouTube. Nossa, pô, eu sou isso há 200 anos, eu vou fazer agora, e eu vou fazer agora porque saí da Globo... Ah, você não fez ainda? Não fiz ainda. Tá. Eu tenho um Instagram e um Twitter e já tá bom demais, e um TikTok lá que tá... Que é a mesma coisa que tá no Instagram e no Twitter, tá lá no TikTok. É a única coisa que os caras pedem, só não bota o mesmo conteúdo, só pra... Não, tá bom, só deixar. É a mesma coisa. Se você me seguir em uma rede social, já tá ótimo. Na outra, é... Mas é isso, mano. Aí foi quando a Globo viu que eu tava, pô, fazendo muita coisa de BBB na época. Teve um BBB lá da pandemia que, mano, só se falava de BBB. E aí, pô, ficou bonito, hein? Caralho. Tem estilo, né, irmão? Porra. Mas você merece, né? Uma florzinha do Mário, pô. Aí eles viram pelas redes sociais. Pelas redes sociais. E aí me chamaram pra um projeto no Globosport.com. Aí Globo, irmão. O Globo acabou. Aí eu fiquei três meses nesse projeto e quando perguntei assim, e aí, vamos renovar? Eles falaram, é, a gente vai querer te contratar pra você apresentar o programa. Eu falei, vambora. Caraca. Muito louco, né? Do nada. Do nada. Eu tinha um quadro, olha o aparato, eu tinha um quadro toda sexta no site dos caras. E eles falaram, não, vamos te colocar aqui num programa que tá há 20 anos no ar pra você apresentar. Já apresentou programa de TV? Eu falei, não, mas vamos lá. Bota aí. Caramba. Fala demais. Fala demais. Não, porque a Globo Sport TV tinha uma ideia de deixar a coisa mais leve já há algum tempo, né? Ah, sim. Quer conversar mais com a internet. Na Copa. O Maurício Meirelles fez um projeto. Eu, Zona Mista. É. A própria ida do Rodrigo Rodrigues, nosso saudoso Rodrigo, também, eu acho que era uma tentativa disso. Vocês, né? Eu acho que também... Total. Teve uma conversa com você também. Teve, eu falei, ficar longe. Jardim Botânico não sabe nem onde é, irmão. Pro Jack, tchau. Se você passar aqui na frente, vai pela outra calçada. O Rodrigo, ele tinha esse sonho, né? Mas era o sonho maluco do Gugu, em memória, evidentemente. Mas existia isso de uma leveza maior. É, existia, cara. Mas a gente conseguiu dar essa leveza. Tá louco. Mudou a cara. Não, foi do caralho. Muito bom. Muito bom. Só que aí eles não quiseram mais. Então, mas quem é o seu? Porque, cara, eu tava bombando mesmo. Eu sei. Você, o Igor, a Débora, que realmente destacava um pouco. Ele quer falar da Débora, né? Eu quero. Como é que foi trabalhar com a Débora? Não, boa pra caralho. Ele é muito legal, não é? Boa pra caralho. Gente boa pra caralho. E, tipo, abraçou o projeto pra caralho. E nem foi uma coisa assim de, tipo, ah, a gente se falava na época que trabalhou junto, depois nunca mais. Não, cara. Cara, se eu mandar uma mensagem pra ela agora, ela vai me responder agora. Você quer fazer uma ligação no vídeo? Só pra gente testar. Vamos testar. Ah, já pensou? É a única chance que ela vai ter de me ver um dia na vida. Quer dizer, que eu vou ter de ela me ver, né? No caso, é isso. Você viu a que obra que você lembra de, assim, de sopetão? A Bruna Cerfichinha, por exemplo. Ah, sério? Eu lembro com a palma da minha mão. Com a palma da minha mão, eu lembraria agora. Não, não. Se eu ia pra falar isso, é melhor ele não ligar. Não, eu gosto dela daquela, com o Zé Maia, aquela novinha. Como que chamava aquela novela? O Zé Maia também já... Ah, mas tudo bem, mas ele era o ator da época. Mas eu acho que eu entendo mais ou menos... Ih, rapaz. Ela tem... Não vai, não. Eu mandei primeiro uma mensagem. Ah, ok. Só pra... Isso. Vou te ligar, tá vestida, tipo isso, né? Mas tem uma coisa seguinte, que o pessoal do humor, eles têm uma coisa que... Eu não tô falando que os caras são melhor ou pior que os outros lá. Cada um tem um estilo. Só que se aquilo faz muito sucesso, eles não podem fazer igual. O pessoal que trabalha com esporte tem mais ou menos ali um padrão, principalmente na Esporte TV. Dá pra reproduzir, dá pra dar uma copiada ali bonita. É muito tradicional. Tanto que a gente se acostumou a ver esporte com a Globo, cara. Sim. Tem um esfrião, hein? Por favor. Por favor, por favor. A gente se acostumou assim. Quando a TNT foi fazer o Campeonato Brasileiro, o pessoal sentiu uma diferença. Eu, quando não tava na escala, senti uma diferença. Porque é o costume, meu. É o hábito. Molhou, amoleceu o queijinho. Quero saber se derreter o queijinho do meio. Isso incomoda muita gente. que manda nos bagulhos. Porque não tem como... Se você me perguntar assim, o que aconteceu, Magno? Eu te pergunto, então. Eu preciso ser sincero e falar, mano, não tenho a menor ideia. Mas o quê? Quando acabou o projeto, você falou, acabou e já era? Não houve nenhuma justificativa. Na verdade, a justificativa que houve foi... Acabou a Copa? Não. Não, porque assim, a Copa era só uma extensão do programa. Entendeu? Era só uma questão de você criar uma parada especial pra aquela grade que é muito específica em período de Copa. Tanto é que quando acaba... Quando tá na Copa acaba no domingo e na segunda-feira eu tô apresentando tá na área. E sozinho, porque o Igor já tava na escala do Natal. Então, assim, sabe? Tipo, nada tinha mudado, entendeu? E no dia 27 de... 27 ou 28 de dezembro eu entro de férias, entro na minha folga de ano novo. E aí o Igor volta a apresentar. E aí no dia 6, que era, teoricamente, o dia que eu voltava, eu só recebo um pedido de reunião de que elas falam, ó, a gente não quer mais que você apresente porque o canal falou que quer que o Tá Na Área voltasse a ser um programa de debate e eu ficava assim, pô, peraí. Eu fiquei quase 3 anos no ar. Eu não debati o futebol lá. Que doideira, meu. Tá ligado? Eu não debati, eu não falava nada. Eu só fazia piada. Eu ficava, tipo assim, no último ano eles aumentaram a média do programa pra quase 2 horas diariamente. Eu ficava 2 horas fazendo piada lá ou eu ficava falando de futebol, fazendo perguntas pro comentarista. Claro, você fazia os... Tá ligado? Dando... Dando... Dando onde eu podia falando aqui, minha opinião aqui, ele, entendeu? Indo fazer matéria que, pô, claro que tinha ali uma pegada mais de entretenimento, mas que, pô, eu tentava extrair informações que fossem relevantes pro programa e pro público. Então, assim, cara, eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu não guardo mágoa nenhuma, entendeu? Não, cara... Mas você não tem uma suspeitinha? Você fala, meu, foi alguma coisa? Nada, nada. Não teve nada. É que você não tava no programa, né? Mas eu já falei o que aconteceu. Não, eu não falo, não. Falei do que, do quanto incomoda o ser diferente, o ser criativo, o ser... Mas então, foi alguém de dentro, mas mantém relações legais com o pessoal que participava do programa com você? Você diz o quê? Igor. Equipe? Não, isso sim. Grafite. Até pra gente não precisar falar que você já falou que mantém relações assim constantemente. Não, não. Relações assim, sociais, né? Sempre quando a pessoa tá comendo, sempre que a pessoa tá se alimentando, você estende um pouquinho mais a pergunta. Quero mesmo pagar esse mico aí. Faz parte. Só pra... Vomitou no programa? Não vai poder falar como é que é isso, irmão? Eu vou falar com ela aqui. Tô aqui numa gravação e tamo falando do Tá Na Copa. Posso te ligar de vídeo? Feito. Rapidinho? Não, no anúncio a gente tira até o Magno, né? Coloca só... Não. Na verdade, assim, um cabeção lá, provavelmente, e fala assim, meu, tá muito brincadeirinho, isso aqui é Globo. É isso. Não, não é um. Não é mais que um. Ah, mas é isso. Um cara que levantou a mãozinha e falou assim, é muita palhaçadinha, isso aqui não é pra aqui. Eu só queria que alguém provasse que, por exemplo, ele fazendo de forma irreverente, alegre, ele sabe menos que o outro cara que faz esse somente. Só isso que eu queria. Não vai provar nunca. Mas eu bati um pouco nessa tecla lá também. Eu acho que em alguns momentos eu deixei muito explícito. Eu falei, cara, porque tiveram outros movimentos antes dessa saída que estava muito nítido que eles estavam ou sugerindo ou realmente me tirando. Porque, por exemplo, assim que eu entrei, eu fiz a escala do troca de passes. Então, vez ou outra, sábado e domingo eu que apresentava. E eles me tiraram justamente porque eles falaram que, pô, pra gente aqui é foda, né? Durante semana você aparece vestido de xuxa, fazendo um VT por causa de uma piada específica. E aí, sábado e domingo você vai apresentar o troca de passes. Como acha que eu falei? Mano, todas as vezes que eu apresentei o troca de passes eu apresentei bem pra caralho. Tem nada a ver. E eu não subi na mesa e fiquei, pô, rodando o pau pra falar, ó, galera, esse é o novo futebol, hein? Futebol é isso aqui e é isso. Não, mas é isso. Entendeu? E aí eu falei, vocês estão tomando essa decisão aqui baseado num preconceito em cima do humor, cara. Com certeza. Porque vocês, tipo, acham que o humor não é uma parada aqui. Falei, falei, tem uma situação que falei. Mas às vezes o próprio cara que te mandou embora nem concordava. O que te mandou mesmo. É, o que me mandou mesmo eu não tenho, é... Porque na verdade é assim, eles nem pra ser justos também e eu também não tô aqui, mano, tipo assim, desabafando, tirando uma mágoa do peito. Não, tô só debatendo aqui uma situação de mercado até, praticamente, né? E eu tenho muito respeito a todo mundo lá da Globo, inclusive, né, aos meus superiores lá da época que foram muito mais os mensageiros do que propriamente os caras que tomaram a decisão, né? É... O que é que você falou mesmo que eu esqueci? Eu também não lembro agora. Eu me vejo sincero que eu tenho a menor ideia do que eu falei. Do que os caras que deram... Que falaram... Isso, os caras que te mandaram embora não foram nem eles que quiseram mesmo. Os caras só... É isso que você falou, foram mensageiros. É isso aí. Receberam uma ordem de alguém lá que levantou a mãozinha e falou mesmo. Olha, eu queria levantar a mãozinha e saber o que você fez pro Magno Navarro, que tem... Olha, eu vou te falar uma coisa, ele tá entrando pro time, que ele já também caiu da Band também. Ah, já? Tá entrando pro time do que torçava aí. Ele podia vir participar do cancelado com a gente já, né? Tá quase entrando no cancelado já com... Na verdade, assim, eu ia anunciar... Eu fui na Claudete outro dia lá e eles estão precisando de gente lá. Eles estão com um programa bom lá do Geraldo... Mas é esquema Transamérica, tá? É esquema Transamérica. Vai avisar, vai avisar. Você quer voltar pra esse esquema? A gente dá um jeito. Ele vai lançar o YouTube dele, meu. Então, exatamente. A internet, você vai brilhar muito mais do que... Talvez você não alcance o tanto de gente, você alcançava lá, mas o seu público vai estar... Tanto de gente que alcançam inimigos, por exemplo. Aí não dá pra competir, né, irmão? Aí a Globo corre atrás e foda-se. Mas o que você fez pra esse homem? Eu fiz, a gente apresentou. Ele já comeu um. Na entrevista ele acabou comendo. Mas eu fiz o quê? Uma bolinha de linguiça, um croquete de linguiça recheado de mussarela. Recheio de mussarela, essa vez. Você gostou? Não, fala um pouquinho mais. Bom pra caralho. Mas a gente não tirou nem foto, ele já comeu um. Vamos tirar uma foto aqui, vem. Vem. O cara tá mastigando, meu. Pô, mas ele tá sempre mastigando. O que ele fez, vai pra mais coisa. Duas imitação e o resto é mastigo. O resto é mastigo. O cara foi mandado embora num lugar que não pagava. Tá caro. Você tá caro. O cara foi mandado. Isso aí não é... Como é que chama aquele lá? Donos da Bola Minas, né? Acho que eu tô me sentindo em casa agora. Cala a boca, desculpa. O Benedetti. Fala, meu amor. Coloca o Instagram. Eu vou colocar. Desse rapaz aí. E aí, o que é que é o... Arroba Magno Navarro. Eu pesquisei. Navarro Magno. Aí. Não é possível ter outro Magno Navarro, meu. Caldeiro, tem nosso jogar Magno Navarro abaixo. Vou te falar uma coisa, cara. Não, peraí. Só falei. Coloca a cerveja no freezer e dá o Google, cara. Você não... O senhor falando o seguinte. Não existe outro. É uma imitação que o cara não faz. Porra, é foda. E esse outro Magno... Por que o seu Instagram é Navarro Magno? Caralho, boa pergunta. É isso que eu quero saber. Você é inglês agora? Pra colocar o sobrenome na frente ou não? Graças a Deus, o pessoal da Porpo já colocou aí. Já, já. Arroba Navarro Magno. Vai lá. Que é o único lugar que a gente pode te ver hoje em dia, né? Não, YouTube vai ser como, o canal? É, não. O YouTube acho que vai ser Magno Navarro. Eu mudei lá esses dias. Eu virei brasileiro agora. Eu falei assim, pô, eu não vou botar Navarro Magno, não. Vou botar Magno Navarro aqui. Agora, uma coisa que a gente sempre faz pra terminar, já vai subindo o letreiro e tudo, não sei o quê. Depois você manda o vídeo da Débora pra gente fazer o... É, peraí, não. Se ela responder, a gente estende o vídeo. Ela mandou um áudio. Aí o áudio já tá direto. Você ouvi. Pode super, eu tô na praia. Pode super. Ela falou, pode super, eu estou na praia. Oi, coisa linda! Ai, meu Deus do céu. Ó, tô com a Lê, o chefe. Oi. Meu amor, fala um pouquinho do Tá Na Copa. Como é que foi a sua experiência? O pessoal tá curioso pra saber se você ficou muito traumatizada. Foi inesquecível, né? Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Acho que a gente criou um grande grupo, uma família. Vocês, eu vou amar vocês pra sempre. Vocês são meus parceiros. Foi a família do Hulk? Foi a família do Hulk. Cala a boca. Não. É o quê, Dedé? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos, estamos, muito bem. Não estamos preocupados. Falei que, cara, eu acho que vai ser inesquecível. Foi assim, uma das coisas mais legais que eu já fiz. A gente acabou virando uma grande família. Eu vou amar vocês pra sempre. Bençola também. Eu queria mais, eu morro de saudade. Não é? Tomara que a gente faça... Já pensou que você tem um projeto pra gente aí nas Olimpíadas? O dia, né? Eu queria amar. É, mas você tem que falar aí, porque o pessoal me tirou da Globo. Só você que tá lá ainda. Eu vou mais de novo. Mas eu vou ser a próxima a sair. Eu vou ficar saindo. Calma, calma, garota. Mas você é Débora Seco, meu amor. Dá uma olhada, vale lembrar. Seu Mário, meu comerciante favorito da minha mãe. Manda um beijo aqui pro Aline. Me engravida de trigêmeos, por favor. Tchau, Débora. Tchau, saco. Tchau, saco. Papagaio de pirata. Tudo bem? Tchau. Beijo, meu amor. Obrigado, viu? Caminho acabou. Caminho acabou. Pra mim acabou, Vitor. Ela mandou um beijo pra mim. Caralho, você brilhou demais, porra. Puta que pariu. Eu não esperava isso de você, juro por Deus. Trata a Débora como o meu amor, irmão. Ele trata a Débora como o meu amor. É, mas você viu que é a véia que gosta dele, né? Dane-se. Mas existe essa tática. Você vai pra cima da mãe pra conquistar a filha. Olha, só pra gente terminar, então. Valeu, Rui. Já em Black. Já em Black. É uma coisa que a gente aprendeu com o Rudy Landucci, que a gente é muito fã. Cara, eu sou fã do Rudy. Não fala muito, cara. Eu sou fã do Rudy, mas eu respeito. Qual que é a câmera dele, por favor? Esse. Esse aqui. Você faz um mix de Navarro. Mix de Navarro. Quarenta imitações. Não, não. Quarenta, não. Quarenta, não. Porque ele precisa se alimentar, porque ele não comeu quase nada. O cara veio ser a janta de ontem. Só um mix de Navarro, por favor. Sem vomitar e sem Débora Silva. Tá. Tá pegado aqui? É, já. Você aqui, mano? Primeiro pra falar que eu tô com saudade de você, Alê. O tempo que a gente trabalhou junto na SPN foi histórico, foi decisivo. Você lembra quando eu tinha o cavoiaque? Lembra. Você é completamente louco. Você toma dez chope em cinco minutos e depois paléce. E é por isso que eu lembro de tudo no futebol. É o álcool que me move. Guga Vilani te derrubou na Fox, hein? Te deu um jogo de corpo. O Guga não. Eu que derrubo ele. Ah, eu acho que é isso aí, Chep. É isso. Mas vamos juntos. Valeu, rapaziada. Você não vai comer, não, seu filho de uma puta? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.